Olá povo de Deus, uma vez mais, estou aqui para a Palavra das Quinze. Volto rapidinho, te aguardo, até já. A Palavra das Quinze. Os seus filhos, ou seja, as doze tribos de Israel, ou os doze filhos de Israel, que é Jacó. Ele chamou os seus filhos e de um por um ele ministrou bênção entre eles. E, em especial, tem um dos filhos que a bênção que ele ministrou é uma bênção diferenciada, porque essas bênçãos aqui, na epígrafe da Bíblia, aquele título, parece lá a revelação sobre Judá. E todos esses filhos, tinha um que chamava Judá. E essa bênção de Judá, eu não estou aqui falando de todas, porque nós não temos tempo, porque são doze. E foram, pelo menos, os quatro versículos, cada um, de ministração. Eu quero falar apenas de Gênesis 49, verso 8, que é a bênção de Judá. Ele diz assim, para a bênção de Judá. Essa sinalização aqui, eu já quero, de antemão, dizer que é a revelação de Cristo, o nosso Salvador, que veio da raiz de Gessé, de Davi, que veio da raiz de Judá. Então, da tribo de Judá, saíram todos os personagens em destaque. E toda a Bíblia do Antigo Testamento, Salomão, Davi, Boaz, Gessé, e também Maria, José, vem tudo da tribo de Judá, de onde nasceu Jesus, o nosso Salvador. E observa como, isso está no começo da Bíblia, está em Gênesis 49, já apontando para Jesus, isso que é interessante, isso aqui é um, essa palavra de hoje, hoje, dessa tarde, é um estudo bíblico, né? Seus irmãos louvarão. Quem é o que se louva? É Jesus. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço. Está falando? Jacó falando para o seu filho, Judá. E todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Vocês lembram do versículo que está em Romanos, capítulo 14, versículo 11, que diz todos os joelhos se dobrarão? Já estava aqui, ó. Seus parentes se curvarão à sua frente. E Paulo escreve em Romanos, capítulo 14, verso 11, pois as escrituras dizem, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim, e toda língua declarar lealdade ou confessará o Senhor Deus. Então, o que está lá nas cartas de Paulo, Jacó estava profetizando aqui, nos seus últimos dias de vida, quando ele ministrou as profecias sobre os seus filhos. E ele ainda fala mais, verso 9, Judá, meu filho, é um leão novo, que acabou de comer sua presa como leão, ele se agacha e como leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? Quem é o leão? Que Apocalipse, capítulo 5, chama de leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Verso 10, o cetro não se afastará de Judá. Cetro é o poder da governança. Isto é de Cristo. Nem o bastão de autoridade e seus descendentes. O Senhor vai ser e é já, o nosso governo, será para sempre. Até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Quem é aquele que todas as nações honrarão? Então, Jacó, voltando para você que entrou agora, essas lives, na live assim, a gente vai falando, como é ao vivo, então, é bom a gente sempre estar reiterando, voltando, repetindo. Estou falando da bênção dos últimos dias, em Gênesis 49, que Jacó chamou seus filhos e distribuiu as bênçãos para seus filhos. E aqui ele está dizendo, e eu tirei entre os doze, as doze tribos, estou falando sobre o filho de Jacó, Judá. Que Judá é a origem de José, de Maria, da onde veio a tribo de Judá, da onde veio Davi e da onde veio Jesus. Por isso, Jesus, filho de Davi. Até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Judá sempre esteve vencendo, a tribo de Judá sempre foi uma tribo valente, vencendo por tudo, sempre teve o governo na mão, sempre foi crescente, e as profecias cumpriram, foram cumprindo, Isaías, tem vários versículos que falam também sobre esta profecia. Isaías 42, Isaías 49, fala sobre essa profecia. Verso 11, ele amarra seu outro e o moliveira e seu jumentinho, a videira, a selete, lava suas roupas e o vinho. Isso é a revelação da vinda do Messias, o nosso Cristo. Então, a palavra desta tarde chama-se revelação de Jesus, porque Jacó ministra a bênção sobre Judá, revelando até mesmo escatológico, que cita isto no livro das revelações de Apocalipse. Isto é a revelação da vinda do Messias. Ele fala sobre leão. Apocalipse, capítulo 5, verso 4, comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Verso 5, então, um dos 24 anciãos me disse, não chore. Veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi. Davi veio da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Judá, o filho de Jacó. O herdeiro do trono de Davi conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os sete selos. Amados irmãos, só este leão da tribo de Judá é que é digno de abrir o que não pode ser aberto pelo homem. Aquilo que não pode ser aberto pelo homem, não pode ser aberto pela autoridade, não pode ser aberto pelo médico, não pode ser aberto pelo governo. O leão da tribo de Judá, ele é digno e ele abre, pode abrir. Aqui é a revelação do final dos tempos, qual João recebeu na ilha de Pátima. Ele está dizendo agora que houve alguém do meio dos anciãos dizendo ele é digno, aqui está aquele que é digno de abrir o livro e os sete selos bendito é o nome do Senhor Jesus. João 12, 32 e eu quando for levantado da terra, quem foi levantado da terra? O leão da tribo de Judá Jesus da tribo de Judá atrairei todos a mim mesmo Jesus é o que atraiu todos aqueles que creram como eu e você a ele ele é aquele que convence o pecador do pecado atrairei todos a mim mesmo ele é a atração aquele que atrai para ele este é o Judá que veio da tribo um dos filhos de Jacó João 11, 52 e não somente pela nação mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam despeço ele veio para união você que ainda não tem conhecimento deste procure se entregar a tua vida a Jesus Cristo ele veio para unir o que havia disperso o que havia separado o que havia distante ele veio para unir este é o Jesus todo poderoso que foi citado desde o início da bíblia sagrada eu estou falando e terminando de ministrar sobre o primeiro livro da bíblia e aqui eu estou apresentando a revelação através de Jacó para um dos seus filhos que foi a sinalização ou a geração que veio a nascer Jesus Cristo o nosso salvador então ele é aquele que abre o que precisa ser aberto ele é aquele que atrai a ele porque ele tem o poder de atrair ele veio também para unir o que estão separados e ele veio também para nutrir aquele que precisa ser nutrido revigorar aquela alma que precisa de ser revigorada nesta tarde Isaías 55 versículo de número 1 a todos vós os que têm de sede vinde as águas e vós os que não têm de dinheiro vinde comprai e comei sim vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite do que é que você precisa nesta tarde qual é a sua carência nesta tarde qual é a sua necessidade nesta tarde qual é o seu desespero nesta tarde o que é que você precisa que seja aberto nesta tarde Jesus Cristo ele é digno e ele pode abrir o que precisa ser aberto Jesus Cristo pode unir o que você precisa que seja unido nesta tarde qual é a sua tristeza o seu desespero o motivo da sua lágrima por que por que tu choras eu apresento hoje o leão da tribo de judá ele pode abrir ele pode abrir porque ele é digno para abrir o que ninguém pode abrir o que ninguém consegue abrir mas o leão da tribo de judá na tarde deste dia está pronto para abrir o que você já tentou que você já bateu o que você já insistiu e não conseguiu abrir o leão da tribo de judá ele pode abrir nesta tarde na sua vida e trazer de volta para o teu coração a alegria de viver trazer de volta para o teu coração a alegria de cantar trazer de volta ao teu coração a alegria de abraçar trazer de volta ao teu coração a alegria de passear a alegria de sorrir o leão da tribo de judá esta tarde a tarde deste dia pode mudar toda a sua situação ele é o que pode todas as coisas ele veio para abrir ele veio para desatar o que está atado o que está travado amarrado que você não consegue prosseguir e nem prosperar busque a resposta grita grita pelo leão da tribo de judá nesta tarde e de faça o manda com a raça Deus está desamarrando algo que não era possível ser desamarrado pelas suas habilidades mas o Deus criou os céus e a terra o leão da tribo de judá está abrindo desamarrando para você nesta tarde segundo ele é o Deus que atrai a ele a sua oração o seu clamor a sua persistência interceder pela sua família pelo seu filho o senhor é Deus ele é o Jesus o leão da tribo de judá que atrairá esse que você intercede para com ele que você já tem chorado por ele ele quer salvar a tua vida a tua alma ele quer salvar a tua família ele quer salvar os seus ele quer buscar os seus parentes para salvação terceiro lugar este leão da tribo de judá ele é o Deus que veio para unir o que estava disperso e nesta tarde é uma tarde especial para que ele une o que está separado porque ele tem poder para convencer a mente ele tem poder para convencer o coração ele tem poder para mudar a pessoa de lado ele tem poder para mudar a pessoa de lado ele vai mudar a pessoa de lado ele tem poder para mudar a pessoa de posição ele trabalha na mente da pessoa ele é poderoso ele veio para unir ele é o Deus da união recebe esta palavra nesta tarde mas em quarto lugar este leão da tribo de judá o nosso salvador Jesus Cristo nele encontrará tudo que é nutritivo e revigorante para a alma alegre a tua alma nesta tarde nele está tudo que é nutritivo e revigorante para sua alma encontrará em Jesus Cristo o que você precisa ele tem para você nesta tarde levanta a tua cabeça e acredita nesta ministração ao teu respeito ele é o Deus que abre ele é o Deus que desata ele é o Deus que atrai ele é o Deus que une ele é o Deus que tem tudo o que você precisa para nutrir e para revigorar a sua alma recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo tenha uma boa tarde com Jesus com Deus e que Deus abençoe a sua família sua vida conjugal a sua vida romântica seja todas as áreas da sua vida a glória e a presença de Deus muito obrigado pela tua presença curva a tua cabeça onde estiver querido Deus bondoso pai eu quero o senhor apresentar o teu povo nas tuas mãos Jesus tu és o Deus que abre tu és o Deus que desata tu és o Deus que atrai tu és senhor da glória o Deus que une e o senhor é o Deus que nutre revigora a alma daquele carente nesta tarde em nome de Jesus Cristo eu quero ministrar na vida do teu povo senhor a benção do céu e cada um seja alcançado pela tua misericórdia a tua bondade e o teu amor nesta tarde alcança pela tua palavra para a glória do teu nome aceite a minha oração em nome de Jesus amém ancia amém amém Obrigado.